Seguinte, eu vou te ensinar agora quais são os dois funis que você tem que ter no teu negócio, legal? Então vamos lá, vou desenhar aqui nesse flipchart aqui mesmo, eu uso muito o flipchart em cima da minha mesa aqui justamente pra deixar as minhas ideias aqui, sempre no papel, tem várias coisas de papel que eu vou desenhando aqui, então vamos lá. Primeira coisa é o funil que você já conhece, que é, aqui eu tenho várias pessoinhas que são as pessoas do mercado que é o teu consumidor, ok? E essas pessoas você quer colocá-las em um funil de vendas, funil de vendas significa, por exemplo, que você coloca aqui, vou botar aqui um funil, e esse funil aqui que tem topo, meio e fundo de funil você sai aqui embaixo uma pessoa, então sai uma pessoa aqui, uma pessoa compradora, então aqui você tem o teu funil de vendas, o teu funil de vendas, vou botar aqui ó, funil de vendas, teu funil de vendas, ele é um funil que a gente chama de transacional, aqui você quer uma transação, a pessoa vai comprar de você, e quem é responsável pelo funil de vendas é o que a gente chama de hunter, que é o vendedor, que é o caçador, que é o cara que vai buscar alguém lá de fora do mercado, vai passar pelo topo, pelo meio, pelo fundo de funil e vai gerar uma venda só que existe um outro funil, que é o funil mais importante que esse daqui, esse funil a gente sempre se preocupa com o CAQ, que é o custo de aquisição de consumidor, também chamado de CPA, custo por aquisição quanto que custa uma venda pra você, só que existe um outro funil que começa aqui e vai aqui pra baixo esse funil aqui não é mais o funil de vendas, é o funil de pós-venda, e esse funil é o teu funil de pós-vendas é o teu funil mais lucrativo, aqui você vai se preocupar com o que a gente chama de LTV, LTV é Lifetime Value ou seja, o valor vitalício do cliente, o quanto de dinheiro que esse cliente dá pra você ao longo do tempo e aqui é um funil de, não é mais de transação, como é esse funil de vendas, mas é um funil de relacionamento é um funil relacional e não transacional, e o responsável por esse funil é o que a gente chama de farmer é o fazendeiro, é o cara que ele todo dia vai lá, liga pro cliente, rega as plantas, né? só que esse funil, assim como esse funil daqui é você transformar várias pessoas em uma pessoa compradora esse funil aqui de relacionamento é pra você transformar um dinheiro, que é o que essa pessoa te pagou pelo primeiro produto, em vários dinheiros, da mesma pessoa esses vários dinheiros aqui são os vários outros produtos, além do produto de entrada que é o produto que você vendeu aqui no funil de vendas além do produto de entrada, você vai vender vários outros produtos pra que você faça com que essa pessoa invista cada vez mais na sua empresa e esse funil aqui é um funil de relacionamento por causa disso porque você vai se relacionar com cada um dos seus clientes pra que ele gaste cada vez mais, ou invista cada vez mais na sua empresa pra que você transforme cada vez mais a vida dele e pra isso é uma equipe de pós-vendas que tem o farmer, que é o fazendeiro ao invés do hunter, que é o caçador aqui é um funil de transação que é, eu quero que uma transação seja feita aqui é um funil de relacionamento eu quero que o relacionamento dure pelo maior tempo possível e por aí vai aqui não, aqui é uma relação tá bom, é um ponto, é uma transação relação é uma transação aqui é uma relação então, aqui é re-lação tempo e aqui é transação que é uma transação que é um evento no tempo ok? então, se você entender esses dois funils aqui você vai entender que você tem que ter uma equipe de vendas e uma equipe de pós-vendas e a equipe de pós-vendas tem que ser maior do que a equipe de vendas por quê? porque a equipe de vendas tá vendendo sempre, por exemplo, pra 100 pessoas por mês digamos, tá? só que no primeiro mês tem 100 pessoas pra pós-venda vender no segundo mês tem 200 pessoas pra pós-venda vender no terceiro mês tem 300 pessoas pra pós-venda vender e daqui a pouco você vai ter 100 vendas por mês mas vai ter 10 mil pessoas pra pós-vendas vender por isso que aqui na equipe de pós-vendas no funil relacional, no funil de farmer é onde você tem a maior quantidade de lucro aqui vem o lucro e também vem a receita, obviamente só que o lucro aqui, ele é muito maior do que aqui ou seja, tenha sempre o teu funil de vendas, obviamente mas cuide muito bem do seu funil de pós-venda ok? é isso aí a maior parte das empresas que tem dificuldade em vender tem uma coisa em comum a falta de um funil de vendas um processo de vendas estruturado se a sua empresa tem dificuldade em vender também talvez esse seja o teu problema eu vou fazer um workshop que é justamente sobre funis de venda processos estruturados de venda então faz o seguinte se você quiser saber mais sobre o seu workshop clica no botão que está em algum lugar aqui nessa página pra que você saiba mais sobre o workshop mão na massa funis que vendem funis de vendas e a partir daí você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela vai lá clica lá